É o Nacional Ombudsman e não está se o trabalho só, mas com um time de mais com 170 especialistas. Nacional Ombudsman, seu nome é Reinir von Zutphen. Juntos, nós está para clá para o que os bairrobes entre nós e o governo. Por exemplo, no momento em que nós temos uma pergunta e nós não estamos ouvindo a escutar, ou no momento em que nós estamos querendo sobre o governo e não está há uma solução. Não está importado se está tratando uma situação perfeita ou algo simples. O governo não está consistente únicamente de ministérios e entidades públicas, mas, por exemplo, também de Reisdienst Caribe-Nederland, Zorg Cantor Bess, Belasting Dienst e Polícia. Como está o bairrobes entre vocês com o governo? E agora, portamos o contato via WhatsApp 0031-800-335-B5 ou entregar um queijo via www.nacionalombudsman.nl.cn O colaborador do Nacional Ombudsman está aqui com o empurrimento, referir na instância correta, ajuda para vosso mes por chegar na solução ou startar uma investigação. Se você quiser fazer o governo entre vocês com o governo, ou seja, portamos o contato via WhatsApp ou entregar um queijo via www.nacionalombudsman.nl.cn Nacionale Ombudsman Semper Circa Tambina é Isla Nang